Boa tarde a todos. Nosso Nardi já me corrigiu. Hoje o simpósio é bastante apertado, nós temos muitas apresentações de sete minutos. Nosso querido Camargo me ligou já angustiado às 13h30, que estava no avião, para chegar no Rio 14h30, mas houve um contratempo, o avião teve que trocar de aeronave, tinham 120 pessoas na fila, ele teve que ir para outra passagem, deve chegar para a segunda parte. Hoje houve um problema no Rio e os aviões retornaram. Minha filha, inclusive, estava no voo, retornou para São Paulo, teve que esperar lá mais uma hora e meia para voltar. Então isso causou um caos na malha aérea por uma chuva abrupta aqui no Rio. Mas vamos tocar para frente. Sem mais delongas, porque são muitas apresentações de sete minutos, já o nosso querido Jaime Marciac já está posto no púlpito. Esse simpósio me foi sugerido pelo Camargo alguns meses atrás, obviamente, imediatamente eu acolhi, aceitei e eu acho que nós vamos ver coisas muito interessantes hoje. Ele foi bastante divulgado, nós temos um público razoável online. E vamos então em frente. Querido Jaime, com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário-geral, pesados colegas, senhores visitantes, o título do meu texto é O Melhor Médico. Conversava certa vez numa roda de médicos, quando alguém, nem sei porquê, sugeriu que apontássemos a maior figura médica conhecida por cada um e por quais motivos. Difícil escolha. Quem será o maior médico da vida de cada um de nós, que conhecemos tantos e tão importantes? Enquanto nomes mais ou menos cérebros eram enumerados e as qualidades que os justificavam se seguiam, tratei de procurar na lembrança as minhas figuras especiais. Em primeiro lugar, meu avô materno, Heleno Brandão, médico de bairro, cirurgião e parteiro de enorme clientela, um dos fundadores do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Quando de sua morte, eu tinha oito anos, ganhou grande enterro popular, nome de rua e busto de bronzo em praça pública. A seguir, pensei na figura brilhante mundialmente conhecida de George Peck, na clínica de quem, em Nova Iorque, fiz toda a minha formação oncológica. Na cancerologia brasileira, as presenças pioneiras de Mário Cruyff e Alberto Cotinho, a quem sucedi na Academia Nacional de Medicina. Nessa academia ainda, vem-me à lembrança tantos nomes de tantos ilustres mestres com quem passei orgulhosamente a conviver, como Clementino Fraga Filho, Carlos Chagas, Lopes Ponte, Leme Lopes e tantos mais. Conheci ainda os dois magos da cirurgia geral brasileira, Fernando Paulino, no Rio de Janeiro, e Edmundo Vasconcelos, em São Paulo. Lá fora, tive a oportunidade de conhecer os dois prêmios Nobel, Linus Pauling, chamado dono da vitamina C, e Severo Ochoa, o hispano-americano e grande geneticista. Também por intermédio de Hugo Pinheiro Guimarães, pude privar em Londres com Sir Stanford Cade, o maior oncologista da Inglaterra, médico do então rei Jorge VI. Nessa sequência de lembranças sobre tantos vultos e celebridades da medicina que conheci, de repente me veio como uma visão a figura médica de meu pai. Comecei então a concentrar-me sobre essa pessoa tão permanente e tão constante nas minhas vidas pessoal e profissional. Meu pai se chamava Jorge Marcilac e morreu com 90 anos após intensa e vitoriosa carreira médica. De estatura mediana, gestos contidos e voz agradável, seduzia também pela aparência distinta, talvez um pouco aristocrática. Nunca elevava o tom da voz, nem nos momentos de eventual aborrecimento. Nunca brigava, mas era por todos respeitado. Sempre bem arrumado, vestia-se com correção, mas sua vaidade era puramente direcionada à sua medicina. Na clínica privada, onde com ele trabalhei durante anos, sua atividade era completamente excepcional e preenche bastante a ideia desse depoimento. O local era uma casa antiga, sem nada dos confortos modernos ou de preocupações decorativas. Tinha sido o consultório do meu avô, seu sogro e mestre, e parecia que nada havia sido mudado ou acrescentado. As consultas eram as segundas, quartas e sextas, a partir das quatorze horas, e se estendiam com frequência até após as dez da noite. Não havia hora marcada, o atendimento, sim, por ordem de chegada. Nunca se falava ou se pensava em tempo. Cada consulta podia durar dez minutos ou duas horas, conforme o caso. A variedade de clientes era enorme. Percebia-se até pelas vestimentas, misturando pobres e ricos. Meu pai herdara também do sogro certas regras de remuneração que seguia rigorosamente. Por exemplo, de nenhuma criança ou adolescente, pobre ou rico, jamais se cobrou a consulta. Líderes religiosos, como padres, freiras, pastores ou outros quaisquer, jamais eram cobrados. Parentes e amigos, com qualquer grau de proximidade, eram também dispensados. Mais ainda, parentes de amigos ou amigos de parentes também o eram. Sua enfermeira e secretária, a incansável Odete, manejava esse sistema com grande habilidade e competência. Certa vez nos revelou que o percentual de gratuidade no consultório era de cerca de 70%. Durante anos, sempre às quartas-feiras, manteve no consultório um atendimento gratuito para crianças com hemangiomas cutâneos vindas de qualquer meio social. Eram dezenas de crianças, naturalmente muito ruidosas, que vinham receber sua aplicação de esclerosantes ou de gelo seco, este fornecido pelas carrocinhas da Kibon. A grande casa dos meus avós, onde morávamos, possuía o que se chamava de porão habitável, com muitos quartos onde dormiam os empregados da família. E, com muita frequência, pacientes também do Instituto Nacional de Câncer, na espera da internação ou vindos de fora da cidade. Pela manhã, meu pai saía no seu automóvel, levando para o hospital esses hóspedes, gratos e já bem alimentados. Nas nossas festas de aniversários, ou de Natal ou de Páscoa, era comum ele buscar crianças da enfermaria infantil do Inca, sempre sem alarde ou anúncio, para compartilhar das nossas mesas de bolos e doces, tudo isso se tornando habitual nas nossas comemorações. Meu pai era adorado pelos pacientes e muito considerado pelas famílias dos mesmos. Sua presença era muito aguardada e sempre bem acolhida. Conversava muito com seus doentes, olhando-lhes nos olhos e segurando-lhes a mão. A conversa era franca, sincera, sem mentiras ou ocultações diagnósticas, mas sempre exaltando um quê de esperança, de melhora ou mesmo de cura. Nas nossas viagens, de passeio ou de fim de semana, sempre acabávamos saindo tarde, pois tinha como obrigação visitar todos os seus pacientes internados, sem o que não viajávamos. Às vezes, ficávamos horas no carro esperando essas visitas terminarem, sem nenhuma pressa ou impaciência de sua parte. Por todos esses motivos, achei melhor, em vez de ressaltar a figura importante de um dos vultos citados inicialmente por mim, concentrar-me nessa figura rara e cada vez mais em extinção na prática da medicina. Meu pai pode não ter sido o maior, mas certamente foi o melhor médico que conheci. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Jaime. Dentro do horário, com certa folga, duas passagens do seu pai, que eu me lembro muito bem, me apoiou bem aqui na academia. Uma, quando eu fui visitá-lo em casa, na Avenida Atlântica, ele tinha todos os meus artigos em cima da mesa e discutiu alguns comigo. Então, ele tinha estudado as minhas coisas. E a segunda coisa, um primo meu, meu afilhado, estava andando na rua um dia e me telefonou e falou, olha, tem um senhor que me parou na rua e falou que eu tenho um sinal aqui no lá, porque eu tenho que tirar. E mandou ele lá no Inca e tirou o sinal dele. Parou ele no meio da rua para cuidar. Ele era uma criança, esse menino. Então, bateu com a sua descrição. Muito obrigado. E é um privilégio poder falar do pai. Acadêmico Omar da Rosa Santos, com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário-geral, acadêmico, Camargo e organizador, empresário dos confrades. Ingrossei na Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, hoje, em 1959, e já no primeiro ano passei a frequentar alguns estágios. Em janeiro de 1961, faleceu meu pai, e uma antiga colega de colégio de minha mãe foi nos visitar. Era ela, obstetra, na equipe do doutor Levão Bogossian, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Sabendo que eu era estudante, convidou-me a frequentar seu plantão. Chamei meu colega de turma, Pedro Pascoalete, e lá fomos ao pronto-socorro. Ao chegar à meia-noite, a doutora recolheu-se e nos deixou ao cuidado do sexto-anista Afonso, que, por sua vez, disse, só há uma parturiente, ainda com um centímetro de dilatação. Vocês anotem a pressão arterial, ouçam e escutem a criança, de hora em hora, e me chamem para o par. A mulher gemia mais do que eu esperava, e a auxiliar de enfermagem advertia. Você já teve cinco filhos, não grite tanto. Pelas duas da manhã, rompeu-se a bolsa amniótica, e a mulher a pôs na mesa e me chamou. Venha cá. Isto é um salto a caroço. Calce, a luva, e a pare. Pedeci. Mas fiquei assustado quando aflorou o pé com sério. Ela me aquietou. É um parto velho. O doutor Afonso se enganou. Ele tocou a pontinha do neném e pensou que era a dilatação. Fiz o capote e as luvas, que é só parar. Eu, que já leira como atuar no par. Pélvico, trastei de segurar o bom pé e de ir até o umbigo para facilitar a saída do neném com a alça do cordão. Mas estava tudo um tanto amolecido e julguei que seria assim mesmo. Consegui pegar o outro pé para aplicar a manobra devida. De fato, era um salto a caroço. A criança, o menino, saiu e com ele um amplo cordão de alças intestinais que pareciam um varal de roupas estendidas. Estranho o festival. A mulher, a auxiliar, chamou o doutorando que também se assustou e mandou chamar um dos cirurgiões, doutor Anísio, que ao chegar foi logo dizendo é uma onfalocele congênita. Abaixa essa criança, você quer matá-lo de anemia? Agi incontinente. E tremendo, procedi à ligadura do cordão umbilical. Pensava, nunca julguei que isso tudo fosse tão delicado. Sou um assassino. Suava em micas. O Pedro, de olhos esbugalhados, nada dizia. Então, raciocinei. Onfalocele congênita. Então, não sou um assassino. Trata-se de uma malformação congênita. Ufa! Não fui eu que arranquei os intestinos do bebê. A criança foi levada ao centro cirúrgico e, naquele momento, já operada. Hoje, acredito que a conduta seria outra, que não a da correção imediata da onfalocele. Mas, aquele neném sucumbiu 48 horas depois. Da minha modéstia parte, ao envolvê-lo em compressas úmidas, disfarçadamente, o benzi e, marista que sou, procedi às palavras cabíveis. Marcelino, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá no céu, São Marcelino, José Bento e o Champanhar o recebeu sem que precisasse passar pelo purgatório. Passados os anos, andei por nichos obstétricos durante vários anos. Cinco anos na maternidade Clara Barifal. Outros cinco no serviço de obstetrícia dos Ministérios de Educação e Saúde no Gafredim. Mais um ano na fornalha obstétrica que era o hospital Antônio Pedro, mais dois estágios de seis meses. E num outro livreto já escrevi, eu quase fui obstétrico. Narrei fatos dessas épocas, contudo, nunca pude esquecer aquele que foi o meu primeiro par. Obrigado. Muito obrigado, Acadêmico Amado Rosa Santos, convido a Acadêmico Cláudio Bechimol para falar sua melhor história médica. Legenda por Sônia Ruberti Sr. Presidente, Presidente, caros colegas acadêmicos e acadêmicas, essa minha narrativa trata-se de um caso que eu segui com meu pai há muitos anos, a quem eu quero prestar homenagem a ele por ser meu eterno professor e amigo sincero. Essa narrativa descreve um paciente de meu pai que tive a oportunidade de acompanhar com ele há muitos anos. O referido paciente era um indivíduo de classe econômica alta, sem problemas financeiros, morando num grande apartamento junto à praia de Ipanema, ricamente decorado com quadros de pintores famosos e esculturas de artistas italianos. Esse indivíduo fazia frequentes viagens de navio em volta do mundo. Apesar do que foi descrito acima, a avareza caracterizava o seu perfil. A sua esposa e filhos enviaram diversas cartas ao meu pai. O que me levou a apresentar essa história foi que mexendo em antigas cartas do meu pai, achei essa carta dessa paciente. A sua esposa e filha vieram diversas cartas ao meu pai, reclamando do seu comportamento, não permitia que sua esposa comprasse suas roupas íntimas. Os filhos também se queixavam da dificuldade do meu pai permitir que ele usasse seus carros para sair de casa para que não comprassem gasolina. Ele evoluiu da sua doença diabética e doença coronariana crônica e mais para o final de sua vida com a angina do peito aos mínimos esforços e insuficiência renal progressiva. Ele preferia, no dia que tinha consulta marcada com meu pai, caminhar cerca de um quilômetro no verão em vez de pegar um táxi na porta da sua casa, pegar um ônibus na rua Fisconde de Pirajá. Chegava no consultório ofegante com sudorese fria, mal-estar no peito e alterações de seu eletrocardiograma de repouso. Recusava qualquer tratamento regular, invasiva medicamentoso ou reclamava do preço da medicação. Reduzia a dosagem do remédio por conta própria, alegando problemas financeiros obviamente não existentes. Evoluiu mal e poucos meses depois veio a falecer. A alegria da família, esposas e filhos com seu passamento me chocou. Isso me marcou profundamente na época e até hoje seus filhos, hoje meus pacientes, comentam da avareza do pai e como isso marcou as suas vidas. O exemplo maligno do pai nessa família de um modo constante até o dia de hoje, mais de 20 anos do seu falecimento é marcante. E os filhos hoje com filhos e netos comentam da lembrança ruim do pai e que nunca deixarão que isso aconteça com seus filhos por isso os marcou para sempre. Quando um dos pais deixa uma lembrança ruim para seus filhos ou os dois pais, isso lhe dá uma sensação de falta de amor dos mesmos. Obrigado. Obrigado, acadêmico Cláudio Benchimol. Vamos agora receber online o acadêmico Carlos Gottschall que vai nos apresentar remotamente a sua melhor história médica. Acadêmico Carlos Gottschall com a palavra. Pode abrir seu microfone. Abriu. Senhor presidente, senhores organizadores, empresários, confrades, é um prazer muito grande estar aqui. O presente caso resultou de uma teia de circunstâncias aleatórias ilustrativas de como o improvável pode dar certo. Em 1980, convidei como confaricista do 5º Congresso Brasileiro de Hemodinâmica Richard Meiler, o homem que ajudará Grundzig a desenvolver a angioplastia, a este abrir a seus serviços e as portas dos Estados Unidos, ceder a primazia e realizar logo a seguir a primeira nos Estados Unidos. Prêmio do destino ter compartilhado a amizade de Richard Meiler, um homem de exceção em todos os sentidos positivos. Depois de um estágio na Califórnia com Meiler e longa preparação, senti-me apto a realizar meu primeiro caso no Rio Grande do Sul, no Instituto de Cardiologia. Nessa época, a angioplastia ainda não era bem aceita, havia a eterna turma do contra, realizava-se só por balão, sem guia de Simpson e sem estente, apenas nos casos de estenose proximais, concêntricas, não calcificadas, longe de perfurgações e únicas. O insucesso poderia terminar em cirurgia de revascularização miocárdica e uma sala cirúrgica de espera permanecia aberta. Meu primeiro caso tratava-se de um homem com 35 anos, quadro típico de angina de recente começo e lesão, conforme descrita na descendente anterior, cuja diagnóstico fora feita em maio e a dilatação só em agosto, pois o primeiro caso exigia muita preparação. Nesse caso, revelou-se também o prêmio da verdadeira amizade. Liguei para seguir Mituzo Aria, meu irmão japonês em São Paulo, que já realizaram alguns casos e, sem eu pedir, veio ajudar-nos a minha, o Vasco Miller, colega hemodinamicista. O imprevisto da última hora faria a equipe tremer e temer pelo insucesso. Quando fomos dilatar, a coronária havia fechado sem infarto devido à circulação colateral pela direita. Pensei, não é possível, justamente o primeiro caso, mas pensei de novo, não é justo, depois de tanta preparação, é frustrante demais. A providência precisava indicar um caminho. Desolado, sem demonstrar ao paciente, perguntei a Ariê e ao Vasco, o que podemos fazer? Ariê, Vasco e eu, num consenso intencional, Ariê me respondeu baixinho, o catéter está na coronária, já está ocluída, mal não vai fazer, empurra o balão. Hesitei, não sabia de manobra semelhante feita antes, mas, ser ou não ser, eis a questão, resolvi ser, e auxiliado por uma premonição, tomei coragem, e assim, na ponta do catéter de Gruntzi, tipo G, há muito abandonado, depois de posicionado, expandido e desinflado o balão sobre a estenose, ao injetar-se contraste, surgiu uma longa e radiosa descendente anterior. A obstrução havia sido transposta, não fora apenas dilatação, fora também desobstrução. Podendo dar errado, este caso ajudou a abrir novos caminhos para a consagração de um método. É esse o primeiro caso de angioplastia no nosso estado e documentado desobstrução decoronária cronicamente ocluída em nosso país. Depois, revisando a literatura, vi que, por pouco, não foi o primeiro no mundo. Apenas dois meses antes, no Hospital Universitário Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, a equipe de Gruntzi que havia publicado no Circo Leixo um caso similar. O melhor de tudo é que este paciente estudado dez anos depois estava com a coronária perfeita e assintomático. Deu uma escolha ainda incerta na época, o sucesso deste caso permitiu expandir o método da angioplastia em nosso meio, que hoje conta com milhares e milhares de procedimentos realizados por diversas equipes em muitos lugares. Assim, a angioplastia iniciada e desenvolvida por Gruntzi na Suíça em 1977 e por Mayler nos Estados Unidos representa a maior revolução no tratamento da doença aterosclerótica das coronárias. Tem beneficiado milhões de pessoas em todos os continentes por meio de redução dramática de mortalidade por infarto do miocárdio e por meio de real aumento na qualidade de vida dos casos que não vêm a infartar. Eu pediria que me projetassem rapidamente o slide. por favor amplia. Aqui podem ver em cima o ventrículo do paciente com abalamento devido à isquemia. Logo a seguir a lesão severa aproximada na descendência anterior e o conjunto de balão que era usado na época sem guia de Simpson e sem estende. Quando fomos dilatar em agosto a descendente anterior havia ocluído. Não infartou porque havia circulação colateral do lado direito. Aí surgiu toda essa questão que passa ou não passa isso nunca havia sido feito antes. Resolvi avançar o cateta e a descendente aqui bem no meio podem ver que a descendente anterior surgiu após a injeção de contraste. Foi insuflado o balão e o resultado imediato encontra-se embaixo na esquerda. E dez anos depois esse paciente revisado com a coronária perfeita. Muito obrigado. Muito obrigado acadêmico Gótio pelo excelente caso e história apresentada. Aquela que deu tudo certo e tinha tudo para dar errado. Convido agora nosso querido acadêmico Guilhara para apresentação. Obrigado. 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 Sr. Presidente, ilustres acadêmicos aqui presentes, medicina narrativa, experiências a serem repassadas. Obrigado. introdução à medicina narrativa. A medicina narrativa é um campo interdisciplinar que busca aproveitar o poder das histórias para melhorar a saúde. Ela integra a prática da medicina com conhecimentos de áreas como literatura, filosofia e história. Ao permitir que os pacientes contem as suas histórias e ao ensinar aos profissionais de saúde a ouvir, interpretar e se emocionar com essas histórias, a medicina narrativa visa melhorar as relações terapêuticas entre médicos e pacientes. Aqui está um exemplo. A paciente Marta, 45 anos. A senhora Marta entrou lentamente na clínica, o semblante era de preocupação. Mãos trêmulas se agarravam à sua bolsa a tiracolo. Na sala de espera, olhava constantemente para o relógio e para a porta do consultório. Embora tenha hesitado ao entrar no consultório uma vez chamada, ao sentar-se em frente ao doutor Raul, mostrou-se menos ansiosa e começou seu relato. Após ter tido uma infecção por Covid alguns meses antes, passou a ter sintomas de mal-estar, fraqueza, enjoos matinais. Quando questionada sobre seu passado em termos de saúde, disse sempre ter tido boa saúde, jamais ter sido submetida a uma cirurgia e apressou-se a abrir a bolsa e pegar uma pasta com o relato de todos os exames que havia sido submetida. Eram muitas folhas. Após a revisão dos exames, ficou claro para o doutor Raul que o problema era de um nível elevado de cálcio no sangue e um déficit da função dos seus rins. Todas as possibilidades como intoxicação por vitamina D, tão frequente em nossos dias atuais, tumores que pudessem lesar os ossos e aumentar o nível de cálcio no sangue e outras hipóteses menos frequentes haviam sido descartadas. O doutor Raul lembrou-se então de um ensinamento durante seu curso de medicina. Quando o diagnóstico é difícil, quando a multitude de exames não auxiliam ou mesmo confundem, voltar à história clínica é essencial. Foi quando o doutor Raul lhe deu a oportunidade de contar um pouco mais da sua vida pregressa. O doutor Raul lhe disse e conte mais sobre as suas preocupações, os seus anseios até os dias de hoje. Foi então que Marta, com os olhos cabisbaixos, como que envergonhada, começou a contar um pouco mais de sua história. Doutor, eu sempre fui uma mulher vaidosa, muito preocupada com a aparência, com o que os outros pudessem dizer do meu rosto, do meu corpo. A vida toda lutei com o excesso de peso, tendo experimentado todos os tipos de dieta, fiz butox na face, infiltrações labiais e por fim cismei que minhas nádegas estavam caindo, que era preciso fazer algo. Conversei com amigas que tinham sido submetidas a um procedimento para enchimento das nádegas. Pesquisei na internet e por fim encontrei uma clínica onde poderia satisfazer este meu desejo. Mas sem pestanejar, acrescentou, mas doutor, isso foi há seis anos e perguntou, poderia isto estar relacionado à minha situação atual? É possível, retrocou o doutor Raul, mas era evidente a sua alegria e sensação de alívio estampada no seu semblante. Era uma informação que havia negligenciado por expor sua vaidade. Naturalmente, a qualificação profissional, o conhecimento médico foi crucial neste episódio. poderiam, dependendo do material utilizado, causar reações inflamatórias locais e estas células poderiam produzir uma forma ativa de vitamina D que poderia elevar o cálcio no sangue e, consequentemente, lesar os rins. Nos dias subsequentes, o doutor Raul solicitou uma imagem de PET scan de todo o corpo de Marta, o qual revelou inúmeras partículas reluzentes nas nátricas, denotando um intenso processo inflamatório e os níveis de vitamina D ativa estavam elevados no sangue, confirmando a suspeita do doutor Raul. Ele tinha conhecimento de que partículas de polimetilmetacrilato poderiam, eventualmente, causar uma reação inflamatória e explicar todo o caso clínico. Ensinamentos Em vez de interrompê-la ou focar apenas na apresentação clínica, ele concedeu-lhe espaço e tempo para compartilhar sua história. Este exemplo ilustra como a medicina narrativa vai além do modelo biomédico de saúde e leva em consideração a experiência holística do paciente. Ao ouvir e se envolver com a história do paciente, profissionais de saúde podem proporcionar um cuidado mais efetivo e com empatia. A medicina narrativa é a medicina praticada com essas habilidades de reconhecer, absorver, interpretar e se emocionar com as histórias de doença. A formação do profissional de saúde requer competências narrativas que envolvem habilidades associadas à escuta e ao diálogo, bem como a capacidade de aprender e interpretar as vivências fornecidas pelos pacientes. A anamnesia bem feita ainda é considerada de fundamental importância para a tomada de decisão clínica. A história clínica fornece informações suficientes em cerca de 75% das consultas com pacientes para fazer o diagnóstico antes de realizar um exame físico e testes adicionais. O conhecimento biomédico e a compreensão da fisiopatologia das doenças parecem permitir hipóteses apropriadas que, subsequentemente, suscitam novas questões para explorar minuciosamente a história de um paciente. No entanto, a satisfação do paciente está ligada à simpatia e empatia do médico. Os estudantes de medicina precisam receber oportunidades adicionais de aprendizagem e feedback onde podem ser observados exercitando ambas as habilidades combinadas como exigido na prática diária dos médicos. No caso de Marta, a beleza contava muito e foi muito importante para ela compartilhar esse sentimento com seu médico que o ajudou na formulação do diagnóstico. Para muitos, a autoestima depende de um único fator, a beleza. O belo é aquilo que, ao ser conhecido, agrada, dizia Tomás de Aquilo. Muito obrigado. Muito obrigado, Acadêmico Miguel Reela. Convido agora, remotamente, nosso querido acadêmico Giovanni Tcherry para apresentar sua melhor história médica. Acadêmico Tcherry, com a palavra. Queria cumprimentar o presidente Francisco Sampaio, cumprimentar também o acadêmico José Camargo por essa iniciativa, aos demais acadêmicos e a todos os presentes. A minha melhor história médica começa em 2006, quando recebi um telefonema da mãe de um paciente da Bahia pedindo que eu avaliasse seu filho com urgência. Solicitei que eles viessem para São Paulo, para que, no dia seguinte, pudesse examiná-lo no Hospital Ciro Libanês. Chegando em São Paulo, a mãe de LG relatou minha história. O menino de 11 anos, de idade, foi surpreendido por uma forte dor abdominal enquanto estava na sala de aula. Foi levado à emergência de um hospital de Salvador. O diagnóstico foi de uma virose, por não ter sido achado nada relevante no exame clínico. E haver diversos casos em alunos naqueles dias. Foi mandado para casa com medicamentos para aliviar a dor e náuseas. Mas a dor continuou persistente por mais 48 horas e a mãe decidiu buscar uma segunda opinião em outro hospital. O médico que o atendeu decidiu por uma internação, onde foram realizados diversos exames sem obter o diagnóstico da causa da dor. Após a internação, foi encaminhado a uma gastropediatra para continuar a investigação. Estudos mais completos de imagem foram realizados, incluindo uma tomografia computadorizada e uma ressonância magnética. Os exames não forneceram um diagnóstico claro e um cirurgião pediatra indicou uma laparotomia exploradora urgente. A mãe ficou insegura e, por indicação de um parente, entrou em contato comigo. No tração que realizei, havia sinais de espessamento de parede intestinal e de extensão de alça, sugerindo uma causa inflamatória desta origem. Pedi que o doutor Paulo Chapchap, cirurgião pediatra, examinasse o menino. E, diante do resultado do exame e dos sintomas e sinais clínicos, em particular da descrição da dor e seus padrões, foi feita uma videolaparoscopia, sendo encontrada uma aderência do sigmoide à parede abdominal. A cirurgia desfez a aderência e a dor desapareceu. Essa experiência foi marcante para a LG. Em toda Pásco e Natal trocavam os mensagens e, nas vindas a São Paulo, sempre vinha me visitar no hospital. Quando a LG completou 17 anos, decidiu fazer medicina pela experiência transformadora que tinha tido aos 11 anos e que ele sempre se lembrava desse episódio como algo muito marcante na vida. Entrou na Universidade Federal da Bahia na primeira tentativa. Durante seu curso, continuávamos mantendo contato e conversas, vindo, inclusive, a fazer um estágio no Hospital Ciro-Libanês. Graduou-se como um dos primeiros alunos da turma e se interessou por pesquisa científica. Tendo demonstrado interesse em conhecer a medicina do Canadá após a formatura, consegui um estágio com uma antiga colaboradora minha, a professora Andréa Doria, vice-chair em pesquisa do Hospital for Sick Children da Universidade de Toronto. Hoje, após uma seleção internacional, LG está realizando como bolsista um mestrado na Université Laval, em Quebec, com a professora Franse Legarré, uma importante pesquisadora em medicina de família e tomada de decisão compartilhada. Uma história que fez surgir uma bela vocação, levando a formação de um excelente médico com um futuro muito promissor. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Giovanni Tcher, por essa inspiradora história. Convido agora, presencialmente, acadêmico Rui Marcial para falar sobre a história médica. Muito obrigado, caríssimo presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário, confrades. Rosi, a paciente que queria morar no hospital. Conheci Rosi quando eu era o preceptor de endocrinologia da Escola Paulista de Medicina. Eu fui chamado ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, nosso hospital universitário, para atender a uma paciente de 34 anos que estava em insuficiência cardíaca e suspeita de hipertiroidismo. Assim que entrei na sala de consulta, percebi que Rosi apresentava um quadro inequívoco da doença de graves descompensada. Olhos esbugalhados, inquieta, falando muito, aspecto emagrecido, apresentando tremores, falta de ar, mãos quentes, frequência cardíaca, acima de 100 batimentos por minuto e bócio proeminente. Junto dela, havia o seu prontuário médico, imenso, daqueles com mais de 10 centímetros de espessura. Sem tema e próximo e junto com os residentes, começamos a tirar sua história, que ela contava os ímpetos, com o sotaque característico de uma paulistana da Moca, linguagem que é um patrimônio imaterial da cidade de São Paulo, mas que vem desaparecendo, infelizmente, um português misturado com o italiano napolitano, vêneto e calabrés, enriquecido pela presença de toques do caipira paulista. Doutor, praticamente moro no Hospital São Paulo, por isso essa pasta gigante da minha vida de doente. Nasci com coartação da horta e fui operada aqui aos 10 anos. Fiquei uns tempos boa, mas sempre com um pouco de falta de ar e dor de cabeça. Nem consegui ir à escola direito. Lá pelos 18 anos, comecei a ter ataques de artrite, não pude mais ajudar meu pai na feira, mas agora não paro de tremer e esses olhos saltados. De antecedentes, também relatava que o pai e a mãe tinham morrido num acidente há um ano e estava morando de favor na casa de umas primas, fato que a desagradava muito. Resolvemos interná-la e além da suspeita de tirotoxicose por doença de Graves, havia também a queixa de dores articulares nas mãos e punhos e de cefaleia persistente. No exame, apresentava um quadro florido de doença de Graves com todos os sinais e sintomas escritos nos livros de texto e articulações dolorosas e deformidades na mão esquerda características de artrite reumatóide em atividade. Tinha também hipertensão arterial importante. A doença de Graves foi, aos poucos, compensada com drogas antitiroidianas e depois da compensação clínica, considerando suas várias comorbidades, resolvemos fazer o tratamento definitivo da tirotoxicose com iodo radioativo. A oftalmopatia também regrediu sem necessidade de tratamento específico. Nessa primeira internação, a artrite também mostrou diminuição de sintomas e parecia que entrava em remissão. Porém, continuou com hipertensão arterial importante, possivelmente decorrente da cortação aórtica prévia. As drogas anti-hipertensivas não eram tão eficazes à época. Durante essa internação no hospital, Rose mostrou um comportamento especialíssimo, sempre querendo ajudar e confortar os demais pacientes. No papel de auxiliar de enfermagem voluntária, seja tentando mitigar o sofrimento alheio, escutando e aconselhando suas colegas internadas na enfermaria. Nas visitas diárias que fazíamos, nunca a encontrávamos no seu leito. Estava sempre em outro quarto ou no banheiro auxiliando alguma outra paciente. Quando chegou o momento da auto-hospitalar, ela me segredou que estava se sentindo bem e compensada de suas várias doenças, mas que ficava muito feliz no hospital e que não queria voltar para o desagradável convívio com as primas. Será que eu não poderia deixá-la internada para sempre? contou-me que, em criança, quando ainda não havia sido operada da coartação da horta, tinha assistido a um filme com a Cacilda Becker, onde a personagem principal, Lucília, acometida de tuberculose, morava no sanatório. Lembrei-me do livro que inspirara o filme Floradas na Serra, de Diná Silveira de Queiroz, que eu leia adolescente, recomendado pelo meu querido professor de português, quando ele disse que talvez fizesse medicina. Consegui achar uma cópia num sebo e o dei de presente a Rose no dia da alta. Sua saída da enfermaria foi um acontecimento, ficar amiga das enfermeiras e das pacientes que organizaram uma festa para sua despedida. Eu e os residentes fomos convidados. Passado um mês, ela me procurou no ambulatório e me pediu que a internasse de novo. Ela estava bem, mas na próxima semana seria Natal e não tinha com quem passá-lo, pois tinha brigado de vez com as primas. Adorava ficar no hospital. Se eu não a internasse, ela saberia se descompensar da hipertensão e acabaria no pronto-socorro novamente. Tentei dissuadi-la dessa fantasia, mas na véspera do Natal um dos nossos residentes me telefonou para contar que a tinha internado descompensada. Nem a visitei nessa internação, um pouco irritado com o seu comportamento, mas logo depois de sua alta ela me procurou pedindo desculpas pelo fato de ter forçado a sua volta ao hospital. Mas tinha adorado a sua internação durante o Natal. Ajudou a preparar a árvore, o presépio, a ceia, conseguindo presentes para os poucos pacientes internados. Enfim, dentro do hospital encontraram um significado para a sua vida. Depois dessa internação, a entrada de Rose no hospital nos dias festivos virou um clássico do Hospital São Paulo. Ela nem mais recorria a mim, mas sempre encontrava algum colega que justificasse a sua internação no Carnaval, na Páscoa, no Natal, no Ano Novo. Rose faleceu enquanto eu fazia um estágio nos Estados Unidos de complicações da frente de reumatoide, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. Fui depois ler A Montanha Mágica de Thomas Mann, influenciado pela sua história de vida, e acho que entendi melhor Hans Kastrup, seu desligamento do tempo, da família e sua atração pela doença e pela morte depois de ter vivenciado o caso de Rose. Obrigado. Obrigado, acadêmico Rui Maciel. Vamos agora convidar a nossa acadêmica Margarete Dalcom que vai nos falar remotamente sobre a sua melhor história médica. Obrigada, senhor presidente. Acho que estou sendo ouvida, estou nesse momento em Maceió, tenho que dar uma conferência agora às seis horas e é por isso que eu peço desculpas de estar online. Muito obrigada ao acadêmico Camargo por ter me convidado. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu acho que só preciso que me digam se está aparecendo, está aparecendo? Ainda não, doutor. Está aparecendo a minha tela? Não, doutor. Você não pode botar aí? Eu mandei para aí. Eu mandei para... De qualquer maneira, eu posso, para não passar do tempo, eu posso ver aqui. esse caso é um caso... Esse caso é um caso... Pode passar a seguinte, por favor? tornam-se muitos os casos e as pessoas que ao longo de nossa vida se fazem presentes na nossa memória, não necessariamente pelas peculiaridades ou raridades de sua doença, mas por suas personalidades muito especiais e pela interação médico-paciente que se estabelece. E aí eu coloquei essa ilustração com essas lindas tulipas que eu comprei e as vi nascer, morrer, florescer como os pacientes que passam pelas nossas vidas. Seguinte, por favor. O senhor Daniel era um homem de 74 anos, branco, delgado, modesto, muito distinto na acepção da palavra pelo seu jeito educado de se dirigir a todos no serviço. Não trazia aquele jeito misto de humildade, de conformação, fruto das vidas sofridas da maioria dos nossos pacientes pobres que atendemos no serviço. Falava bem, se expressava no sentido de explicar o que havia passado e o que o trazia até nós. Aposentado, havia trabalhado em serviços administrativos e empresa privada e vivia em casa própria com a mulher e um neto. Desde sua primeira consulta, se mostrava muito grato por ter sido encaminhado, segundo ele dizia, para o lugar certo. Tinha sido operado de câncer de colo, com quimioterapia posterior, estava em remissão quando iniciou sintomas respiratórios de tosse frequente e cansaço. Feitos os exames de imagem com suspeita de tuberculose pulmonar e de escarro, cuja baciloscopia fora positiva, a cultura, entretanto, revelou-se tratar de uma micobactéria não tuberculosa patogênica e iniciamos o seu tratamento. Seguinte, por favor. Era o ano de 2007. Foi nosso primeiro caso diagnosticado e publicado de micobacteriose pulmonar por micobacterium abscessos de forma pulmonar. Lembro-me bem do quanto o seu Daniel se sentiu importante quando lhe contamos isso, e que ele havia vencido o câncer e que agora venceria também essa bactéria insolente, como ele a chamava. Sobreviveria, portanto, a essa doença rara até aquele momento e gostava de conversar. E eu o chamava, porque se chamava Daniel, do nosso profeta. E ele tinha uma relativa cultura para alguém tão modesto. Tolerou o senhor Daniel o tratamento duro por 12 meses, comparecendo com regularidade as consultas e todas as vezes vinha ao serviço trazendo sempre pãezinhos frescos ou um bolo para toda a equipe que o atendia. recebeu alta com a orientação de seguir o tratamento quadrimestral do nosso protocolo para esse tipo de doença. O seguinte, por favor. O seguinte, por favor. Quando soubemos de sua morte, porque ele passou a faltar as consultas e após tratado e com bom resultado da doença pulmonar, fomos avisados pela família de que ele havia apresentado uma recidiva hepática com metástase hepática da neoplasia primária e com rápida evolução, razão pela qual não havia comparecido aos controles. Foi quando, então, um filho seu veio ao serviço me entregar um poema que o paciente havia feito para mim e que me acompanha em minha sala de trabalho num porta-retratos até hoje. seguinte, por favor. E esse é o poema que o senhor Daniel, que eu só fui conhecer depois que ele morreu porque o filho foi nos levar. Eu nunca na vida imaginei que um paciente escrevesse um poema a não ser que se tratasse de algum outro tipo de relação. E ele escreveu esse poema cujo facsímile é exatamente esse que está aqui projetado e que diz, envolvido pela emoção, o ser merecidamente vou enaltecer em 10 de julho de 2007, com problema pulmonar eu procurei, com um sorriso puro e cativante veio me receber e isso alude a essa qualidade de relação médico-paciente a que os que me antecederam aludiram também. Analisando meus exames, disse palavras reconfortantes, interiormente eu chorei. Terminada a consulta, um alívio indescritível meu corpo invade do centro de referência Helio Fraga, me retirei com o coração aliviado. Nele tive o privilégio de conhecer a doutora Margarete Dalcomo, com a medicação prescrita por esse oráculo eu certamente serei curado, agradecido sou a Deus por esse ser transcendente em minha vida ter surgido, seus conhecimentos científicos são dádivas para a humanidade, a ternura do seu atendimento médico é agasalho para qualquer corpo sofrido, sempre que contemplo o universo revejo nas estrelas a sua serenidade. Aos doentes pobres e desnutridos dedica carinho a atenção, o afeto que envolve aos que se circundam tem sutileza celestial, a dedicação ao próximo é um sentimento espontâneo de seu coração, como pneumologista pesquisadora pelo mérito serás imortal. E esse, pode passar o seguinte, isso foi uma coisa absolutamente inusitada, eu fiquei, o dia que eu recebi isso, eu nunca me separei desse facsímile que eu fotografei do que ele consta, então eu queria concluir, senhor presidente, enaltecendo mais uma vez que a descoberta de um belo diagnóstico não se supera por uma interação e por uma qualidade, a descoberta científica não é superada por um gesto absolutamente inusitado de um paciente. Então concluo essa rápida apresentação dizendo que o imacercível não é a glória das nossas carreiras, mas é a nobre memória do nosso cotidiano, rico nesse contato humano de descobertas, surpresas, algumas decepções, estas que nunca nos desencorajam, mas ao contrário, nos dão resiliência, coragem e nos aprimoram a sensibilidade médica e a curiosidade científica. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, acadêmica Margareth Dalcom. Convido agora o nosso acadêmico Wolf Gamperle, que está remotamente com a palavra acadêmico Wolf Gamperle. excelentíssimo presidente Francisco Sampaio, acadêmico José Camargo, pela organização desse evento e demais acadêmicos presentes. A cirurgia plástica e o humanismo na prática médica será o tema abordado por mim. A minha trajetória profissional tem sido uma jornada de constante aprendizado. Neste evento de elevada importância, este proporciona minha oportunidade de compartilhar com as informações bem como sobre as recompensas e os desafios que enfrentamos ao cuidar dos nossos pacientes. nossas vidas são moldadas por escolhas e experiências e minha jornada iniciou-se na residência onde foi introduzida a cirurgia plástica. O que inicialmente me atraiu foi a possibilidade de restaurar a forma e a função de diversas áreas do corpo humano. Contudo, com o tempo, descobri que o verdadeiro foco da cirurgia plástica reside na capacidade de restaurar a essência de nossos pacientes. Para compreender a importância do humanismo na cirurgia plástica, é crucial reconhecer a singularidade de cada paciente. Cada indivíduo traz consigo uma narrativa única, uma história que moldou suas inseguranças, seus desejos e suas esperanças. Nossa tarefa é entender e respeitar essa narrativa enquanto trabalhamos para melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Ao longo dos anos aprendi que o atendimento deve ir muito além da mera intervenção cirúrgica, deve incluir a capacidade de ouvir atentamente, entender os desejos e de construir uma relação de confiança. Estes confiam em nós como algo que vai muito além de suas aparências físicas. eles nos confiam sua autoestima, sua identidade e sua vulnerabilidade. Neste contexto, a gratidão dos pacientes desempenha papel fundamental em nossa prática médica. É um reflexo da forma como nós cuidamos deles, de como nos ajudamos a recuperar não apenas a harmonia física, mas também o equilíbrio espiritual. Recordo-me vividamente de um caso que ilustra essa conexão profunda entre o médico e o paciente. Há anos fui procurado por uma paciente que havia sofrido um grave acidente automobilístico. Seu rosto estava desfigurado e ela estava emocionalmente devastada. Lembro de nosso primeiro encontro quando ela se encolheu em sua cadeira evitando o olhar direto. Aquela paciente que outrora irradiava confiança estava agora mergulhada em sentimento de vergonha e de dor. À medida que iniciamos o processo da reconstrução facial, percebi que não estava apenas restaurando sua aparência, mas também sua autoestima. Cada procedimento cirúrgica era um passo em direção à recuperação de sua identidade e da confiança que havia perdido. No entanto, o momento mais emocionante não ocorreu não ocorreu na sala de cirurgia, mas sim quando ela se olhou no espelho após a última intervenção. As lágrimas de alegria que escorreram pelo rosto dela naquele momento foram testemunho da importância de nossa atividade. Ela não estava apenas agradecida por sua aparência restaurada, mas também por ter recuperado uma parte de si mesma que havia sido perdida. Essa experiência fez parte de uma reflexão importante de que a cirurgia plástica não trata apenas da transformação física, trata de restaurar a alma. É importante reconhecer que nossa jornada na cirurgia plástica nem sempre é isenta de desafios. Um desses desafios é a questão da vaidade. Como profissionais somos frequentemente associados à busca da perfeição estética e há uma linha tênue entre a melhoria da autoestima e a obsessão pela aparência. É fundamental que saibamos guiar nossos pacientes com sensibilidade lembrando-nos de que a verdadeira beleza reside na autenticidade e na aceitação de si mesmos. Por outro lado, a vaidade pode assumir diversas formas e não estar restrito aos pacientes. Também devemos refletir sobre nossa própria vaidade como médicos. É tentador ficar envolto na gratidão de nossos pacientes, nos presentes que recebemos e nas palavras elogiosas que ouvimos. No entanto, é vital manter a humildade e lembrar que somos apenas facilitadores da transformação. O verdadeiro poder reside no paciente que encontra força para embarcar nessa jornada de autoaceitação. Uma questão também que merece destaque é a manifestação de gratidão por parte dos pacientes. Em instituições públicas onde frequentemente tratamos pacientes com recursos limitados, bolo caseiro ou doces feitos com carinho são presentes que transbordam de significado. Pois representam o esforço e a sinceridade daqueles que têm pouco, mas oferecem tudo o que podem. Na minha própria jornada, tive a experiência da realidade, tanto em instituições públicas quanto no consultório privado. Independentemente do cenário, uma verdade constante permaneceu, a profunda conexão que se forma entre o médico e o paciente. Ao encerrar, gostaria de enfatizar a importância do humanismo em nossa atividade diária. Esta vai além da moldagem dos corpos. Trata-se da restauração da alma e da confiança de nossos pacientes. Devemos abraçar a singularidade de cada narrativa e lembrar que somos facilitadores da transformação pessoal. A vaidade, seja dos pacientes ou dos médicos, não deve obscurecer nossa visão do verdadeiro propósito da cirurgia. O valor de um gesto de gratidão não está no seu custo, mas na sinceridade com que é oferecido. Agradeço a todos pela atenção e o privilégio de compartilhar as minhas reflexões no dia de hoje que possamos continuar a tirar o caminho da medicina com compaixão, empatia e humanismo com as virtudes de nossa profissão e a confiança que nossos pacientes depositem em nós. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Rolf Gemperle. Convido agora o acadêmico Francisco Nicanor de Araruna Maceto para remotamente apresentar a sua melhor história médica. Nicanor, abre o seu microfone para fechar. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário Galvão, senhores confrades e confreiras, eu vou compartilhar a minha tela. Obrigado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, tudo normal. Obrigado, presidente. Minha história médica. Há cerca de 25 anos foi inaugurada uma moderna unidade de terapia intensiva neonatal aqui na cidade do Rio de Janeiro. nasci em um grande hospital geral com setor materno infantil. Foi um fato marcante para a medicina carioca e fluminense. Tornei-me membro da equipe de cirurgia pediátrica liderada pelo meu antigo chefe. Poucos meses após o início do funcionamento fui chamado para avaliar um recém-nascido prematuro e com face sindrômica. Apresentava desconforto respiratório salivação excessiva e impossibilidade de progressão da sonda para o estômago. Através de um estudo contrastado diagnosticamos atresia de esôfago com fístula tracoesofágica distal. O ecocardiograma identificou uma alformação cardíaca complexa e o geneticista confirmou uma síndrome rara e de prognóstico reservado. De interesse cirúrgico imediato tinha atresia de esôfago. Já havia me deparado com outros pacientes com a síndrome, mas não me furtei de retornar aos livros para rever os dados de uma doença rara. Fui então conhecer a família. Encontrei uma mãe franzina de idade entre 35 e 40 anos. Apresentava aquele semblante característico da dor aguda propiciada pelo diagnóstico incidental de uma doença rara e complexa para um tão esperado bebê que deveria nascer perfeito, como acontece com a maioria dos recém-nascidos. Apresentei-me, já respaldado pelo coordenador da pediatria e pelo acesso venoso central que havia realizado na criança. Sentamos, como de costume, numa sala específica para essas situações e eu mesmo comecei a discorrer sobre o tema. Um defeito muito raro e complexo com tal incidência na população americana. Informei sobre todas as malformações congênitas que constituíam a síndrome que foi relatada. A mãe me ouvia calada e com os olhos marejados. Continuei. A atresia de esôfago é uma cirurgia complexa, uma das maiores cirurgias que fazemos em recém-nascidos e que apresenta um maior risco nas crianças com cardiopatia congênita grave. Temos experiência com a cirurgia da atresia de esôfago, uma vez que ela não é tão rara e que, na maior parte das vezes, não tem associação com a síndrome. Com essa afirmativa, queria assegurar-lhe a minha experiência cirúrgica. Prossegui fazendo avaliar se, sendo uma síndrome muito grave com um grande risco operatório e diante de uma criança com poucas perspectivas de sobrevivência, mesmo em curto prazo, seria mesmo indicada ou mesmo necessária uma cirurgia diante de tão alto risco operatório e baixa sobrevivência? Deveríamos prolongar o sofrimento? Questionei. Continuei informando que eu tinha dúvidas, mas estava ali para ouvir a opinião deles. De forma muito rápida, aquela mãe, com aparente fragilidade, tomou-me pelos olhos que já não mais marejavam e, de certa forma, mostravam certo brilho e respondeu-me com firmeza. Doutor, eu ouvi todas as suas palavras, entendi perfeitamente, mas gostaria de afirmar que não tenho dúvidas sobre a necessidade de cirurgia para o meu bebê. Faça tudo que for possível para prolongar a vida dele. E continuou, cada hora de vida me trará muitas felicidades e tem uma enorme importância na minha vida. Assim, no mesmo dia, iniciamos, acionamos a equipe e realizamos a cirurgia. O procedimento foi bem sucedido e a criança, em poucos dias, passou a se alimentar-se de leite materno através de sonda gástrica. Passei a encontrar a mãe com relativa frequência e ela sempre me cortejava com sua gratidão pelo tratamento e pela felicidade da presença do bebê. Esta criança viveu quase dois meses. Soubemos depois, ao final do processo, que aquela mãe havia sido casada e que perderam o marido e as duas filhas há poucos anos, todos vitimados de uma só vez por uma grave tragédia. Esse caso foi marcante na minha carreira e, obviamente, trouxe grandes ensinamentos. Diante de uma grande dor pela perda ou mesmo pela possibilidade da perda de um ente querido, importam as estatísticas, as chances, as afirmações repetidas de gravidade e do prognóstico sombrio? Esses dados muitas vezes parecem mantras repetidos várias vezes do dia pela equipe de tratadores. Seria isso uma consolação aliviar o sofrimento com palavras? Acho que devemos ir além. Primeiro, ouvir e entender o sofrimento com as suas nuances individuais, a tão falada empatia, que é a capacidade de entender e compartilhar as emoções de alguém. A compaixão vai além, acrescentando desejo e a ação de ajudar a pessoa a lidar com suas dificuldades e sofrimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Nicanor. Convido agora presencialmente nosso acadêmico Flávio Kapsinski para apresentar sua melhor história médica. Obrigado. excelentíssimo presidente, acadêmico Francisco Sampaio e coordenador dessa sessão, acadêmico José de Jesus Camargo. Minha história médica trata do primeiro paciente que atendi nas aulas de semiologia no início da faculdade. Chamarei aqui de o homem que mirava ao longe. Porto Alegre, início dos anos 80. Atendíamos indigentes. Crise financeira no país, crise do petróleo, crise nas universidades, crise social. Pacientes não raro vinham de locais ainda sem luz elétrica, sem o uso de uma sociedade urbana. Os estudantes de medicina tinham o primeiro contato com esse mundo estranho e real. Homens e mulheres tisnados pelo sol, sem famílias, sem pertences, chegavam de ônibus na porta do hospital. Eram doenças mais graves. O ambiente escuro e fresco da enfermaria que atendia 20 pessoas, arcadas centenárias que eu vi depois em Portugal. Benemerência, beneficência, catedráticos, ícones, um tempo que passou. A roda de mate dos pacientes melhorados, já por dar aula. A fraqueza dos enfermos, as manhãs de inverno e um ar de mistério que vinha da capela. corredores com abóbadas altas, pintados de um cinza escuro, como que anunciar doença e morte. Passavam funcionários com carrinhos nos corredores, ladeados por equipamentos empoeirados, doados pela Alemanha. Nunca colocados em funcionamento, por não terem manual, por não terem dinheiros no hospital, tudo isso nos trazia vergonha. Uma coisa do terceiro mundo, se dizia. Na enfermaria também, furos no assoalho de madeira que range. Nosso paciente, por seu turno, era circunspecto. Diante dos enxames de alunos, concordava em ser palpado e aquilo tudo me pareceu demais. Não quis tocá-lo. Ele mirava longe e tinha uma cor cinzenta. Numa daquelas aulas, ele não estava mais lá. Teria tido alta. Depois, uma informação que teria morrido. em seguida, havia outro na mesma cama. O buraco no assoalho seguia e havia um médico no banquinho ao lado do leito. Entabulava uma conversa sobre rotinas. Não existiam falas sobre futebol ou sobre o tempo. Tudo isso veio muito depois, em anos que foram séculos. Hoje, o nosso paciente não poderia ir a muitos hospitais que se tornaram modernos e quase só aceitam convênios. alta complexidade, sem complexos. Ele vigia tudo isso de algum lugar distante, neutro, digno, disponível, paciente, pois parte da sua obrigação é seu. A tudo isso assisti. Não consegui palpar muitos, já estavam suficientemente percutidos e auscultados, mas ouvi suas narrativas. Usavam chinelas de couro, calças e camisas arregaçadas, chapéu de palha e o indicador amarelado pelo tabaco de palilho, bigode escasso, amarelado. Tinha um linguajar arcaico, uma cultura diferente. Tinham também fraqueza, um amarelão nos olhos que apareceu do nada, um coice no peito, um resvalo, esgarçou na virilha e depois ficou assim. Depois foi mais no peito e não teve ar para ir ao recurso. Eu me embrenhei ouvindo esses relatos e meu olhar foi acompanhando para longe. Os anos passam e hoje sigo mirando ao longe, pergunto-me se o que fazemos ajuda gente como nosso paciente. Hoje eles ano de moto, olham pela família, cumprem obrigações. Muitos os examinam, poucos os tratam e menos ainda procuram ouvi-los. hoje temos crises internacionais, crise de divisão política, crise na medicina, crise nas mentes das pessoas que já não sabem o que existe e o que é falso. Me pergunto se o nosso paciente visse tudo isso. Quem sabe seguiria calado e miraria ao longe. Obrigado. Obrigado, Academia Flávio Capicins. Convido agora o último relato dessa primeira parte, o nosso acadêmico Alberto Schneider para relatar sua melhor história. excelentíssimo senhor presidente, presidente da Academia Nacional da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, excelentíssimo senhor secretário-geral, acadêmico José Galvão Alves, queridas confreiras, queridos confrades, demais presentes e ouvintes. Nesse tema de hoje, eu vou relatar uma prosa que eu intitulo de reminiscências médicas emotivas. Retrocedo as memórias de um médico recém-egresso da residência médica, no princípio da década de 1980, plantonista em hospital público. eis que, em uma madrugada de grande movimentação, sequer permitindo uma visita prévia aos leitos, fui chamado ao serviço de emergência, pois um paciente queixava-se de muito desconforto e dor abdominal. Um tanto exausto, encaminhei-me ao ambiente lúgubre de paredes respingadas de mertiolato aqui e acolá, e por vezes com borrões de sangue mal disfarçados por uma limpeza precária de um pano encardido. Sobre o chão, divisavam-se manchas de material orgânico, sabe-se lá de que procedência. O silêncio, quando em vez era interrompido por uma respiração ofegante, intercalada por espaços gemidos ou pelos sussurros de um desalentado consolo familiar. Sobre uma maca, cujo tempo se encarregara de descascar, me deparei com o senhor Joel, aparentando mais do que seus quarenta e poucos anos, de cor preta, esqualido, cabelos um tanto ralos, pesando em torno de cinquenta a sessenta quilogramas. Não evacuava, havia duas semanas. Sua acompanhante, a esposa, chorava e balbuciava algumas palavras em evidente desespero, já sem esperança de solução para o caso que se arrastava há quase dois dias. Retirei o lençol e me deparei com uma distensão enorme que lhe duplicava a circunferência abdominal. A pele, que lembrava a superfície de couro de um tamborim, excessivamente esticada pelo aperto desmedido dos tirantes, dificultava a pesquisa de irritação peritonial, todavia ausente. O paciente encontrava-se acidótico, desidratado, com uma compressão diafragmática significativa e hipoventilável. No único exame de imagem realizado durante a internação, uma rotina para abdômen agudo sobressaía uma grande dilatação colônica em topografia de descendentes sigmoides, contendo resíduos fecais em quantidade. Suspeita diagnóstica inicial, volvo de sigmoide, ou megacólam agudo de etilogia a esclarecer. Compensado hemodinamicamente e após um providencial café, alguns biscoitos e um copo de água, optei por operar. O residente iniciou a laparotomia porquanto cedi aos apelos por uma chance no campo operatório como só acontece. Logo, retirei-lhe o bisturi das mãos, pois quase perfurou a parede do cólon que de tão distendido estava colado no peritônio parietal. Aflorou então um segmento colônico com quase 60 centímetros de diâmetro, mal abarcado pelos meus braços, apesar da minha envergadura. As veias mesentéricas, que mais pareciam lápis de cera de tão largas, e uma artéria sigmoide com diâmetro de uma caneta marca-texto, fizeram com que eu redobrasse a cautela durante as ligaduras. Roguei ao interno que buscasse uma máquina fotográfica se preciso em sua casa. Ainda não existia celular. Infelizmente, o estagiário sequer tinha carro. Com enorme cuidado, efetuei uma colostomia proximal com o fechamento do ponto distal, a conhecida alconhada para os cirurgiões de cirurgia de rádio. Decorridos quase quatro dias, o paciente recebeu aula. Comentei o caso com o chefe de serviço, cirurgião de vasta experiência e que se mostrou um tanto incrédulo. Talvez pudesse lhe ocorrer se tratar de um exagero intencional, visando o reconhecimento entre os pares ou o devaneio de um novato, necessitando de autoafirmação em seu mistério. Em duas semanas, recebo laudos patológicos, segmento de colo, com 40 centímetros de diâmetro, obviamente vazio, com 1 metro e 30 centímetros de comprimento, tratando-se de um megacolon adquirido, de etiologia a esclarecer. Dois meses após, adentrou em meu consultório, na zona sul do Rio de Janeiro, o senhor Joel, com a sua esposa, e que em arrebatador contentamento, caminhou em minha direção de braços abertos. Dei-lhe um longo e carinhoso abraço. Pedreiro, morador de outro município, provavelmente trajava a melhor roupa entre as que dispunha. Ali estava a me pedir que lhe fizesse a reconstrução do trânsito intestinal, disposto a pagar-me pelo serviço. Emocionado, tive que conter as lágrimas. Algumas pessoas, em geral, as mais humildes, sabem dar valor às coisas, mesmo que beirem o intangível. O convencia a se internar no mesmo hospital e o proctologista da rotina relatou-me surpreso ter encontrado escassas aderências, o que raramente e que raramente teria realizado um procedimento quase exângue. Fiquei lisonjeado, mas sem soberbo. Também pudera. O ato operatório, por suposto, decorrente de manipulação e dissecções regradas em apenas um segmento intestinal em alguns vasos, causou pouco trauma intracavitário. Algum tempo depois, logo no começo de um novo e desgastante plantão, fui procurado por uma jovem, beirando os 18 anos, franzina, muito acanhada e que portava uma larga sacola em suas mãos. Indo ao meu encontro, Damblé identificou-se. Sou filha do senhor Joel. Esboçava um lindo sorriso a emoldurar seus dentes alvos e brilhantes. Consegui uma carona para vir de tão longe e, em nome da família, me presentear uma dúzia de belas e reluzentes mangas. Despedimos-nos, radiante por saber que seu pai permanecia muito bem. Retomei meus afazeres e submergi na rotina estressante do plantão, não sem antes distribuir a todos as frutas que foram destinadas às auxiliares, às enfermeiras e ao maqueiro da emergência para a alegria geral. muito obrigado. Obrigado, acadêmico Alberto Schneider. Surpreendentemente, nós estamos com folga de horário. Eu acreditava que nós não conseguiríamos cumprir o horário de 15 às 17, mas os acadêmicos estão bastante disciplinados, realmente. Então, nós temos tempo para que a bancada acadêmica faça seus comentários. Genil. Acadêmico Rui Maciel para falar. Apresado, presidente, apresado, secretário, eu acho que tudo isso foi uma obra e uma ordem do Camargo. Uma ordem do Camargo a gente obedece, por isso que todos cumprimos o tempo. algum acadêmico mais quer fazer algum comentário presencialmente ou remotamente? Ele é tipo, acadêmico, ele é tipo, que é lá com a palavra. Nós estamos aqui comentando entre nós que o Camargo recomendou tanto que a gente não podia passar do tempo que saiu todo mundo correndo. e prova a autoridade que o acadêmico Camargo tem, porque todo mundo obedeceu. Então, a gente tem que dizer isso porque foi impressionante. bom, não tendo mais nenhum acadêmico que queira fazer nenhum comentário nem falar nenhuma história adicional, nós vamos então ter o acadêmico morar. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, vou contar uma historinha rápida. eu estava de plantão no hospital no County em Chicago quando eu era residente e chegou um doente que tinha sido esfaqueado pela esposa pela quarta vez e ele tinha um hemotórax, nós drenamos o hemotórax, depois ele fez o hemotórax organizado e a gente fez a decorticação e o paciente acabou tendo alta. A minha surpresa na época da alta a esposa dele veio pegá-lo e eu fiquei muito surpreso e acabei sendo um pouquinho enxerido e perguntei para ele você vai voltar para essa esposa? Aí ele falou para mim doutor eu amo profundamente essa mulher eu não posso viver sem ela e eu vou voltar para ela mas eu juro ao senhor se ela me esfaquear de novo eu largo. Obrigado acadêmico morar então convido a todas para o chá acadêmico no nosso Salão Nobre obrigado pela primeira parte retornamos às 18 horas e aí Obrigado.